Bom dia jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Nesse vídeo vou falar um pouco pra vocês sobre a atualização de ontem Então teve alguns nerfs e buffs, isso já era previsto, tá? Muitas pessoas não vão gostar disso, mas outros também vão gostar bastante Porque tinha umas composições que estavam muito, muito fortes, estavam fora do meta, né? Os caras lá top 10 estavam usando toda a mesma composição, né? Que era a composição de bolho, que estava muito, muito forte Então, nessa atualização, o pessoal virou e deu uma pequena nerf... Na verdade, acho que foi uma grande nerfada, viu galera? O sistema de bolha tá lamentável agora Mas, se você não sabe o que mudou, fique nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês Então, sem relação, vamos lá pro vídeo Então galera, estamos aqui no site oficial, vou deixar o link aqui na descrição, como sempre Balanceamentos e bugs Então vamos lá, o que temos? A atualização foi ontem à noite, o jogo ficou inativo Mas já dá pra jogar normalmente, então pode ficar tranquilo Vocês podem jogar O que é de novo? Balanceamentos, que é o principal, galera Olha o que que mudou Então o primeiro modo, né? Que mudaram aqui Estão tentando ainda ajustar o sistema de play 1 e play 2, né? Porque o jogador 1 tá tendo muita desvantagem ainda Então, por essa questão, eles colocaram aqui uma carta a mais no quinto turno Porque antigamente você só ganhava quatro cartas E você vinha dos custos zero, te atrapalhava demais, né? Quando você entrava no quinto turno Então, o pessoal viram que o play 2 estava tendo um enrede maior Então, fizeram essa pequena mudança pra tentar equilibrar melhor o play 1 e o play 2, tá? Então galera, agora vamos falar sobre as cartas Então, a primeira carta que é o Try Feather Essas duas primeiras cartas são pra nerfar times de cura, tá? Tem muitos times de cura que tá muito, muito chato, véi Os caras usam dois Cucumber, usam folha Usam tudo que tem pra curar, véi Tava muito chato Então, e não tinha muito counter play pra isso Porque não tinha corta-cura O heal block, não existia o heal block, né? Os corta-cura que tinha eram só os dois Scarab e o Try Feather E durava por... O Try Feather durava dois turnos O Scarab durava quatro Mas só cortava metade da cura Então, o time de cura conseguia curar do mesmo jeito Muito forte Então, o Try Feather atacava todos os alvos E aplicava dúvida por dois turnos Que dúvida é você corta a cura pela metade Agora tá durando quatro turnos, galera Então, quatro turnos Ficou bem melhor essa carta Próxima carta é o Scarab Que aplicava dúvida também por quatro turnos Você aplica em qualquer alvo, né? Então, agora colocar esse heal block O heal block, o cara não consegue curar de jeito nenhum Cura nada Ele pode usar qualquer tipo de cura Que não vai se curar E dura só por dois turnos, né? Então dura menos turnos também Próxima carta que o pessoal falara aqui é Que como o time de cura tá sendo nerfado E o principal Time que era forte antigamente É o time de shield, refletir Que refletir é muito forte Aí o pessoal usava o time de cura Que o time de refletir não tem como ganhar em time de cura Então, por esse motivo O pessoal ficaram com medo do time de shield, né? Do time de refletir Ficasse forte novamente Eles deram alguns nerfzinhos aqui no Skylip E no de Indy Star Que você refletia 50% do dano 50% do shield Agora você reflete 40% do shield E diminuiu para 65 Era 70% de shield Agora foi para 65% Então teve esses dois nerfzinhos aqui E o próximo, uma carta Que é uma carta bem esquecida, né? Que é o Grass Snake aqui Dava 60% Foi para 65% de dano, né? Essa carta aqui Você aplica o Hex O que é o Hex? Sempre que o oponente usar uma carta de Secret Ou uma carta de habilidade Ele coloca um confuso no deck É tipo o Fear para cartas de ataque, tá? Então é o mesmo esquema Mas quase ninguém usa isso aqui, né? Mas quem sabe agora com esse... Na verdade, 5 de dano não vai fazer tanta diferença Porque essa carta aqui só funciona para alvos Que tem cartas de shield Carta de shield E... Carta de shield E habilidade Então É... Só serve para um conjunto de equipes, né? Se for o time agressivo Essa carta não serve para nada Próxima carta Que eu achei muito, muito, muito interessante, galera Esse Cloud aqui, né? Era uma carta muito ruim, velho Que dava dois hits E pulava um sumon Então Você não conseguia acertar o sumon, né? Ele pulava Mas, cara Quase ninguém usava sumon, né? Então Era uma carta porcaria que ninguém usava Mas agora Uma carta interessante Ela ficou uma carta de 60 de dano E se inicial Você aplica silence no oponente No silêncio Por dois turnos O que é o silêncio? O oponente só pode jogar cartas de ataque Então não pode jogar nem cartas secret E nem cartas de habilidades Só cartas de ataque E outras duas cartas Que era bem esquecida O Curly O Curly E o Plice Que não tinha sentido nenhum Você dava 25 de dano a mais Para alvos que tem shield Mas 25% de dano É muito, muito pouco Agora eu colocaria esse Dano puro, galera Esse dano puro O que que significa? Se o alvo tá lá Por exemplo Com 100 de shield Você consegue bater direto na vida Então esses aqui É tipo o Double Talk Do V12 Você bate direto na vida Só Então ficou bem interessante Achei uma mecânica bem legal Só que existia uma carta Que dava esse dano puro Que era a orelhinha de bug Mas agora Existem essas duas cartas Então Essas cartas Também é bom Vai ser bom Contra alvos de shield Então ficou bem legal E aqui embaixo Tem mais um nerf Em time de cura Então resumindo, galera Esse Pet Note Foi nerf de cura De shield E de bolha De bolha tá lá embaixo Não foi carta de bolha Mas as bolhas lá embaixo Tá nerfada Então o Cucumber É uma carta Todo mundo tava reclamando Os pessoal tava usando Sempre dois Em dois axe diferentes Que você aplica Aplicava 40 de cura E tava 3 Buster de cura Agora você Cura Faz a mesma coisa Dá só apenas 2 Buster de cura Mas é uma carta Banish Então você pode só Usar uma vez Então os times de cura Praticamente destruíram Tá galera Não sei se vão inventar Alguma coisa Pra times de cura Mas times de cura Agora sem o Cucumber Fica complicado Tá Então próximo aqui Vamos ver Ah aqui também Outro nerf em cura Essa água pura E o Lumber Shield aqui É aquelas cartas Que custa zero Que você coloca Com Water Can A primeira aqui E o outro Que você coloca Com o Timber Aí você Conseguia Colocar várias No seu axe Eu pegava essa água pura Você conseguia Colocar 6 água pura Então o seu axe Curava demais Agora você tem Um limite de 3 Então você só consegue Usar 3 água pura No turno Então esse aqui Foi outro nerf Em time de cura E aqui embaixo Temos os Efeitos status Que é a bolha A bolha Que foi nerfada Então a bolha Você aumentava 2% o dano Do restante De dar a pena E com 3 stack Você virava super bolha Você já vira o meu vídeo Lá Que eu estourava A bolha Estourava em todo mundo E essa bolha Estava muito forte Ainda com aquela runa Que eu tinha Que eu vendi recentemente Aquela runa do oceano Que era Porque você Dava o dobro de dano Então a bolha Explodia Dava 40 de dano Era muito Muito dano Agora o que mudou Agora você Não é mais 2% É 1.4% No restante Do HP E pra você Virar super bolha Você tem que ter 4 stacks Então foi um nerf Muito 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 grande Na bolha E outro nerf Aqui Na runa Do oceano Que agora são Nerfs e runas É que você Dava o dobro De dano Agora você só dá Apenas 1.5% Do dano Então Cara A bolha Foi muito nerf Também Os top rank Lá Provavelmente Vai cair Porque essa bolha Aqui eu acho Que nem é mais Recomendado Porque é 4 stacks E você dá 1.5% Do dano Pra quem tem A runa Mística Então a runa Mística Não tá tão Forte Mas Assim E aqui São outras Duas runas Que tomaram Um buff Porque são runas Que tava todo mundo Reclamando Não tava Funcionando bem E eu também Testei essa runa Aqui É uma runa E outra Mística Porque ele te dá 3 debuff Ele te dava 1 de energia Em house Paris Mas Ele te dava 2 days Cara 2 days E 1 void E isso aqui Te atrapalhava demais Tipo Você ganhava 1 de energia Mais Mas tinha tudo Que você não conseguia Jogar essas energias Porque você tinha Se debuff Esses maldições No seu deck Aí se o oponente Jogava mais maldições No seu deck Você não tinha Mais carta Pra nada Então Essa runa Que mística Era uma runa Mística Que não Era boa Por ser uma runa Mística Tinha que ser Bem diferenciada Muito forte Mas Ela não era muito bom Agora Deram uma pequena Melhorada Tiraram o void Desse Dessa runa Mística Então vamos ver Se vai funcionar Eu vou testar novamente Porque eu tenho Essa runa E eu acho Que tem um potencial Legal Só Conseguir usar Porque os pessoal Só usava ela Com aquela runa De De Down Que remove Maldição Do seu deck Então As duas Combinada É muito forte Mas ter Duas runa Mística Na sua conta É muito complicado Ter E a próxima Carta Que é Carta não Runa Mística É do MEC Que é outra runa Mística Esquecida Ninguém Tá usando Que Essa runa Basicamente Você não perde O shield No final Do turno Porque você sabe Que todo Final de turno Do oponente O seu shield Some Já com esse axe O shield Não some Você consegue Até no limite De 500 De shield Com essa runa Mas ninguém Usava Porque não dava Para o tempo De juntar E O cara Te matava Sem você Conseguir juntar O shield Então Não estava Sendo muito Eficaz Agora Aumenta 15% Do shield Então todas As cartas De shield Você aumenta 15% Então agora Fica muito Mais fácil Você conseguir Estacar O seu shield Então isso aqui Ficou interessante Né Dá para usar Bem com o time De refletir Porque você sobe Shield Mais Aumenta a quantidade De shield E se o cara Não te bater Você ainda tem O shield Então Cara Essa runa Agora pode ser Interessante Tá É É de se pensar De usar Até eu gostaria De usar Se eu tivesse Essa runa Mas Eu não tenho Tá E a próxima runa Aqui Estava muito forte Também né Aquela runa De planta Que você subia Suas cards Shield Você curava 100% Da card De shield Então você tinha Uma card De shield Uma pump Que você Curava 70% 100% Da card Então você curava 70% Mas subia 25% Menos de shield Mas era pouca Coisa de shield Você ainda subia 50% e pouco De shield Então Era uma carta Muito forte Tá Agora Agora você sobe 35% Menos de shield Eu acho Que é uma runa Que tá legal Ainda Porque você vai subir Vai curar 100% De uma carta Cura 70% E você ainda Vai ter o efeito Da card Você ainda Conseguiu Uma carta E vai subir 65% Do shield Eu acho Que é uma runa Épica Muito forte Ainda Dá pra continuar Usar Esse nerf Não vai impactar Tanto Nessa runa Tá Então Esse aqui Foram os nerfs E buffs Como falei Time de cura Time de shield Foi nerfado E time de bolha Praticamente Então O que que tá No meta Agora né Uma coisa Que tá Forte No meta Provavelmente Vai ser Besta É uma besta Não foi nerfada Em nada O little piece É uma carta Que tá Muito Muito forte O que mais Tá forte O Como chama Aquela Calda Galera Calda Aqui da raiva O shiba O shiba O O O O O O O O Little piece E o shiba Tá Muito Muito Forte Galera Então Besta A gente Que vai Conseguir Ver Muito Besta Na ranqueada E Besta De raiva Que tá Bem Forte Ainda E não Foi nerfado Em nada Tá E aqui Embaixo Teve Algumas Mudancinhas Interface Ah Essa opção De Mundo Achei Legal Também Porque Já Viram Aquela As Pessoa Chata Que Ficar Mandando Emote Pá 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 Emote 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 Cara Eu não tenho Problema De o Cara Ficar Mandando Emote Mas Uma Coisa Que Eu percebi Que O Cara Joga Emote Ficar Spamando Emote Você Você Não Consegue Ver A Vida Do Oponente Você Não Consegue Ver Os Debuff Que Ele Tem Então Isso Atrapalha Demais Se Fosse O Emote Ficar Lá Em Cima Um Pouco Mais Em Não Atrapalhar Essa Visão Do AXE Seria Legal O Pessoal Também Deve Mudar Isso Aí Colocar A Parte Do Emote Um Pouco Mais Para Cima Um Pouco Acho Que É O Negói Do Final Da Partida Que Ficou Bem Legal Você Consegue Já Ativar Outra Partida Rapidamente Achei Bem Legal E Aqui Tem Algumas Correções E Melhorias De Bugs Então Tem Bastante Bugs Ainda Não Vou Falar Isso Aqui São Correções De Bugs Então Basicamente É Isso Aí Então Galera O Vídeo Vai Ficar Por Aqui Espero Que Você Tenha Gostado E Deixe Nos Comentários O Que Vocês Acharam Desses Nerfs E Bugs Vocês Gostaram Tá Achando Que O Jogo Tá Ficando Mais Equilibrado Porque Acho Que O Jogo Tá Bem Desbalanceado Para Time De Bolha Para Quem Tava Jogando Rael Sabe Que Só Tinha Time De Bolha Bolha Explodindo Para Todo Que Lado E Tava Muito Cara Sunas Então Espero Que Espero Que O Jogo Fique Mais Balanceado Eu Gostei Bastante Eu Vou Inventar Outros Outros Times Que Meu Time Também Já Tinha Vendido Antes Do Nerf Eu Já Tinha Previsto Esse Nerf Porque Tava Todo Mundo Usando Top Rank Então Eu Já Tinha Trocado O Time E Estou Testando Outra Composição Eu Quero Testar Essa Runa Mística De Essa Runa Legal E Já Tem Uma Composição E Logo Logo Vou Trazer Aqui No Canal Se Vocês Querem Ver Gameplay Deixa Aqui Nos Comentário Que Eu Trago Pra Vocês Beleza Então Espero Que Você Tenha Gostado Do Vídeo Já Deixa Aquele Like Explode O Like Ajuda Bastante Deixe Comentário Que Vocês Acharam Um Abraço Para Todo Mundo E Até Mais